Olá, o AgroRecord está começando, confira o que nós preparamos para você hoje. Mais de 85% da safra de soja 2020-2021 já foi colhida em Goiás. O plantio começou mais tarde por causa da falta de chuva, o que acabou interferindo na colheita. Psicultores comemoram aumento na veda de pescados. Nesta época do ano, a procura por peixes chega a crescer 50%. No setor agropecuário, continua o crescimento e o grande desafio é conseguir profissionais capacitados. E nós vamos falar também sobre a produção do milho. Já tem agricultor se preparando para a colheita do milho para a monha e também para fazer silagem do gado. Esses e outros assuntos agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. A alta no preço da carne vermelha e a atração por uma proteína animal mais saudável fizeram com que os goianos virassem os olhos para o pescado. Aí entra a regra do mercado. Quanto maior a procura, quem oferece o produto aproveita. O preço do quilo de peixe só tem subido, viu? Bom para psicultores e donos de peixarias que aproveitam o momento. Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves. O peixe agrada muito os goianos e já até ganhou espaço no cardápio diário de muita gente. Os nutricionistas recomendam consumir carne branca pelo menos três vezes por semana. É que o peixe proporciona muitos benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, é riquíssimo em proteína, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, melhora a memória e ajuda a prevenir o Alzheimer. Além disso, alivia sintomas de artrite e é uma ótima fonte de vitamina D. Tudo isso colabora para o aumento na procura por pescados. E é justamente nesta época do ano em que o consumo de peixe dispara. Mesmo nestes tempos difíceis e com a diminuição do poder aquisitivo do brasileiro, a produção e vendas aumentaram. Nós estamos acompanhando os estudos feitos pelos órgãos competentes e o hábito de consumo cultural do pescado tem aumentado. É claro que a questão da pandemia tem surtido alguns efeitos não mensuráveis e nós temos acompanhado que mesmo com o fator da pandemia e o aumento da carne bovina, o pescado tem se tornado uma boa alternativa e tem sobressaído em relação às outras proteínas. Essa empresa existe há 30 anos. Os tanques de criação de peixes ficam próximo ao lago de Serra da Mesa. Juntos, os tanques têm capacidade para criar e engordar 2.400 toneladas de peixe por ano. Aqui estão espécies como tilápia, tambaqui, pirarucu e pintado. O grupo mantém uma fábrica de ração e um laboratório de alevinos em Goianésia. O laboratório da empresa funciona desde 1990 e trabalha com 30 espécies de peixes e a capacidade de produção é gigantesca, 10 milhões de alevinos por ano. E mesmo com a pandemia, eles projetam a expansão da empresa. Nós já esse ano investimos na produção e também na planta frigorífica para aumentar a produção entre novembro e dezembro para 1.200.000 peixes produzidos e processados ao mês. De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, nesta época do ano, as vendas aumentam entre 30% a 50%. A pandemia de coronavírus atrapalhou um pouco, já que muitas feiras foram suspensas e os comércios funcionaram em horários limitados. Mas o mercado reagiu e Goiás precisou comprar peixe de outros estados para atender a demanda. Nesta tradicional peixaria, o momento é de comemoração. Se a venda no atacado diminuiu, as vendas no balcão aumentaram bastante. Por aqui, o movimento foi intenso nesta semana. Tem consumidor que prefere ir na peixaria e escolher o pescado. E olha que os produtos de água salgada, como camarão e salmão e peixes de rio de água doce, não tiveram reajuste. Mas os de criatórios estão mais caros. E o consumidor anda preferindo o tambaqui fresco e os filés em geral. Eles procuram o tambaqui mesmo, que é esse aqui, que vem fresco. Então, o produto que chega fresco é ele que sai bastante. Ou então filé. O pessoal quer levar mais prático para casa. Segundo a Associação Goiana de Piscicultura, do início da pandemia até agosto do ano passado, o setor viu as vendas despencarem. Mas de setembro para cá, o mercado reaqueceu e as vendas dispararam. O que contribuiu para o aumento nas vendas de pescado foram os constantes reajustes no preço da carne vermelha. E a expectativa é de que as vendas de peixe continuem em alta para os próximos meses. O peixe é uma proteína de qualidade, né? Uma proteína saudável ali, com pouca gordura na carne, com quase nada de gordura. Então, o pessoal migrou. E aí, com essa migração, o consumo elevou e a produção não estava preparada para poder abastecer todo mundo. E aí eu até citei. Eu sou produtor de peixe também. Em maio, eu vendi o peixe, o peixe que eu produzo, eu vendi em maio a R$ 5,50 o quilo. Em outubro, mais ou menos, eu vendi a R$ 8,50 o quilo. Agora, em fevereiro, eu vendi a R$ 10,50 o quilo. Ou seja, como a gente tem essa diferença entre relação oferta e demanda, o preço está lá em cima, aumentou bastante para o piscicultor, para o produtor. Então, a gente está chegando para essa semana com valores bem satisfatórios. Se a gente for parar para pensar, entendeu? Enquanto a gente está girando aí uns 30% de lucro ou mais na piscicultura, nesse momento que a gente está passando. Falamos aí para os piscicultores, agora a gente fala para você que é produtor de leite, uma notícia que te interessa. O índice da cesta de derivados lácteos teve uma variação negativa de 1,14% em março, em relação a fevereiro deste ano. Os números foram divulgados pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. Os dados apontaram reduções nos preços da mussarela e do leite condensado. A maior queda foi no preço da mussarela, redução de 4,59%. O leite condensado teve uma redução de 2,98%. O leite UHT integral e o leite em pó integral tiveram variações positivas. E agora a gente segue para o nosso mito ou verdade de hoje sobre o açafrão da terra. Você gosta? Eu amo! Também conhecido como cúrcuma. A sua característica principal é a forte cor amarela. O açafrão é muito usado na culinária para preparos de frango, arroz, sopas e muito mais. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje? Maior produção de açafrão do Brasil fica em Goiás. Será que isso é mito ou será que é verdade? Ah, essa eu sei, viu? Porque eu gosto de estudar sobre o açafrão. Aliás, o açafrão tem muitas propriedades medicinais, inclusive. Então fica com a gente que o nosso mito é verdade de hoje. É bem interessante. E aí, a maior produção de açafrão do Brasil fica em Goiás? Será que é mito ou será que é verdade? Olha, está cada vez maior o número de produtores interessados no cultivo de shimeji. É que a demanda pelo fungo cresceu bastante nos últimos anos. Vamos ver. Rico em proteínas, sais minerais e com poucas calorias. Nos últimos anos, o shimeji se tornou mais conhecido e também mais consumido no Brasil. Hoje tem muita gente deixando de comer carne, tem pessoas que gostam do sabor, dos benefícios para a saúde. Alessandro decidiu se especializar no cultivo do cogumelo e escolheu o clima da Serra da Mantiqueira para produzir. A propriedade fica em Santo Antônio do Pinhal. Essa estufa tem 35 metros quadrados e por ano produz, em média, 4,5 toneladas de shimeji. Cada pacotinho desse, 1,5 kg de cogumelos. São 500 pacotes que duram, em média, cada um, 2 meses. É o tempo que eles consideram interessante e que o pacote fica economicamente viável. Então, economicamente, depois de 2 meses, a gente retira o saco e ele vai repondo por um lote novo. Mas antes dessa etapa, é preciso semear. O fungo é misturado no grão de trigo e espalhado nesse composto, feito com bagaço de cana e capim. Depois, os sacos seguem para a incubação, onde vão ficar nessa sala climatizada entre 15 e 30 dias. Se você subir muito a temperatura, o micélio, que é o fungo, ele morre. E aí ele não se espalha no composto, você não tem mais cogumelo. Com as condições perfeitas, eles estão prontos para frutificar. Falta pouco para colher. Depois de uma semana que eles estão aqui nessa fase, a frutificação, os cogumelos já começam a aparecer. A gente vai mostrar aqui, olha, a primeira etapa, que eles chamam de primórdio. Está vendo essa pontinha mais cinza? Ele bem pequenininho ainda, deve ter um pouco mais de 2 centímetros por aí. E o curioso é que o crescimento é tão acelerado, tão rápido, que em poucas horas ele já atinge esse tamanho. Olha só, muito rápido o crescimento. E no dia seguinte, 24 horas depois, eles já estão nessa altura prontos para colheita. Curioso, né, Alessandro? Acho que pouca gente imagina um crescimento tão rápido assim. Pequenininho e no outro dia já está pronto para colher. Ele realmente, o cogumelo chimejo é um cogumelo que cresce muito rápido. Ele precisa de certas condições climáticas para isso. E a gente mantém na estufa, fica entre 25 e 30 graus. A gente tem uma umidade de 70, 80%. E ventilação, ele produz um gás carbônico e esse gás carbônico tem que ser eliminado. Então tem que ter uma ventilação para poder sair o gás carbônico e ele frutificar bonito assim do jeito que tem que ser. A produção do Alessandro atende principalmente restaurantes e quitandas da região. E mesmo com estabelecimentos fechados durante a pandemia, as vendas se mantiveram. Por estar aqui numa região da Mantiqueira, que é uma região que é turística e muitas pessoas têm casas de veraneio, acabou assim, muita gente veio passar quarentena aqui na região e assim, consome o cogumelo em casa. Acho que mudou isso, as pessoas que comiam em restaurante passaram a consumir em casa. Então hoje meu público de restaurante diminuiu, as vendas em quitandas e supermercados aumentaram muito, poderia dizer que triplicaram, e os clientes finais também que estão procurando bastante para preparar em casa suas refeições. Por enquanto ele não consegue atender toda a demanda. Por isso o próximo passo é construir mais estufas e aumentar a produção. Nesse momento aumentar uns 40% eu conseguiria estar vendendo. Toda a produção. Quem não provou ainda, Shimeji, tem que provar, até porque é muito saudável, tem muita proteína. E agora o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Derivados de substâncias presentes em extratos vegetais e de agentes biológicos estão ajudando a produzir mais com qualidade e sustentabilidade. O Senar Goiás já trabalha isso em vários cursos e treinamentos. O presidente do sistema FAEG, Senar e deputado federal Zé Mário Schreiner, vai contar para a gente que tem novidades sobre isso nessa semana. Mas antes, ele começa falando da importância do uso dos bioinsumos. O exemplo exatamente nessa linha, produzindo sustentabilidade e, acima de tudo, sempre buscando reduzir o custo de produção. Isso não quer dizer que o sistema usado atualmente seja descartado. Não é isso, é uma alternativa a mais para os produtores rurais. E Goiás está extremamente avançado já, a prática e o uso dos bioinsumos, na agricultura, na árvore de soja, na árvore de algodão, ajudando ali a combater as pragas, os insetos, enfim, ajudando muito o produtor rural do estado de Goiás. E mais que isso, buscando cada vez mais, como eu já disse, sustentabilidade e diminuir os custos de produção, é que cada dia aumenta, principalmente no momento em que o Goiás está em alto, todas essas insumos são em Goiás. Aí, por exemplo, o bioinsumo, ele é muitas vezes produzido a matéria-prima, aquele concentrado na fábrica, e depois o produtor rural, ele multiplica ele na sua própria propriedade. Então, é uma alternativa extremamente viável, é claro que um não elimine o uso do outro do sistema tradicional, mas é uma alternativa que o produtor rural pode lançar a mão a qualquer momento. E eu tenho certeza que muitos produtores querem ter acesso aos bioinsumos. Diante disso, o sistema FAEG-Senar preparou uma live para explicar as vantagens. Vai ser no dia 6 de abril, com vários especialistas no assunto, viu? Um especialista que conhece muito o assunto, especialista da EMPRA, de vários órgãos de pesquisa que trabalham com os bioinsumos, de associações como o GAS, que já utiliza essa prática, não só dos bioinsumos, mas também de fertilizantes alternativos, de usar na produção de outros produtos alternativos que se encontram na própria natureza, enfim, ajudando também a diminuir o seu custo. Essa live será extremamente importante. Teremos a presença também da nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estará fazendo abertura. E é um momento muito oportuno para que os produtores rurais, não só de Goiás, mas de todo o Brasil, possam ter um conhecimento maior. E é claro, aqueles que pretendem, aqueles que querem conhecer mais o assunto, como a gente está entrando nessa live, sem dúvida nenhuma, será aí uma oportunidade ímpar de cada um ter um conhecimento maior através das trocas de experiências que serão realizadas nessa live. E você que é produtor rural e quer saber mais sobre o bioinsumos, pode procurar o Senar Goiás, viu? O Senar Goiás tem todo o preparo, tem cursos voltados para essa área, já tem especialistas que conhecem profundamente o assunto e estão preparados para repassar aos produtores rurais do nosso estado de Goiás, essa técnica do bioinsumos, essa técnica também de uma agricultura, de uma pecuária cada vez mais sustentável, para que nós possamos continuar a produzir com qualidade, com segurança e, assim por tudo, com sustentabilidade ambiental, que é aquele tripeco que a gente sempre fala, ambientalmente correto, socialmente, e economicamente viável. Então, anota aí na sua agenda, só para você não se esquecer. A live vai ser no dia 6 de abril, às 18 horas e 30 minutos, transmitida pelo YouTube. Anota o endereço aí, ó, arroba Sistema FAEG. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A seguir, quase toda a safra da soja já foi colhida em Goiás. A chuva atrapalhou o plantio e acabou atrasando a produção. E mais, vagas de emprego no setor agropecuário não são preenchidas por falta de profissionais. Olha a chance aí, ó. Eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso Agro Record, falando do nosso Mito ou Verdade. Eu sei que você gosta desse quadro. E hoje a gente está falando do açafrão. A pergunta era a seguinte, no começo aqui do programa, ó. A maior produção de açafrão do Brasil fica em Goiás? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Interessante isso, né? E aí, produção? A maior produção de açafrão do Brasil fica em Goiás. Isso é mito ou é verdade? É verdade, gente. A cidade de Mara Rosa é responsável por 30% da produção nacional. Meu sonho é dar um pulo em Mara Rosa e fazer uma matéria especial sobre o açafrão, hein? Pode chamar o Agro Record que a gente vai, viu? Olha, gente, mais de 85% de soja que foi plantada nesta safra aqui em Goiás já foi colhida. A falta de chuva no ano passado para o plantio acabou atrasando a produção. Olha só. De acordo com a APRO Soja, Goiás deve produzir cerca de 14 milhões de toneladas de soja na safra 2020-2021. E para saber mais como está essa colheita na reta final, nós vamos falar com o presidente da APRO Soja, Adriano Barzotto. Presidente, como que está a colheita agora na reta final? Qual o balanço que o senhor faz? É, estamos aí já em torno de 85%, 90% da soja do estado de Goiás já colhida. Apenas as áreas de fronteira agrícola, aquelas que estão sendo incorporadas ao sistema produtivo ainda por colher. Tivemos aí agora nos últimos dias um período de estiagem muito importante para aqueles produtores que estavam atrasados com o seu serviço de campo. Isso é muito bom. A lavoura então conseguiu ser colhida, finalmente, depois de alguns dias de chuvarada, aí no finalzinho do mês de fevereiro, março, aí tivemos bastante chuva. Atrapalhou um pouquinho aqueles produtores que estavam com poucas máquinas. Mas, de uma maneira geral, a gente avalia que foi uma boa safra. Atrasamos um pouco o plantio, obviamente, atrasamos um pouco o início da colheita, mas tudo dentro de uma normalidade para quem tem uma indústria ao céu aberto, igual a agricultura. Então, tudo dentro do seu devido lugar. Acreditamos que essas 14 milhões de toneladas de soja aí serão um recorde para o estado de Goiás. E o produtor está muito focado em cada vez produzir mais, produzir melhor e com mais sustentabilidade, que é o que o mercado exige nesse momento. Pois é, presidente. Nós já estamos no mês de abril e ainda toda a soja não foi colhida. O que aconteceu? Houve atraso na chuva e, consequentemente, atrasou o plantio? Seria mais ou menos isso? Bem isso daí que você falou. Atrasamos o plantio lá no mês de outubro. O estado de Goiás vem utilizando variedades de soja de ciclo um pouquinho mais longo, para que esse maior tempo no campo a soja consiga colocar mais produtividade, mais peso no grão. E aconteceu exatamente. Plantar um pouco mais tarde, variedades de ciclo um pouquinho mais longo, em torno de 118, 120 dias. Em sua grande maioria, no estado de Goiás, são plantadas variedades desse ciclo. E o produtor acabou tendo aí, então, uma dificuldade de iniciar a colheita. E já iniciamos a colheita, então, já na primeira quinzena do mês de fevereiro. A chuva chegou junto. Aqueles produtores que estavam um pouquinho com falta de maquinário aí, passou bastante apertado. Mas, volto a dizer, nós estamos, assim, dentro da normalidade para quem trabalha no campo e o produtor sabe muito bem administrar isso daí. É claro que tivemos problemas logísticos, muitas filas nos armazéns, dificuldade em arrumar caminhões para carregar a safra, o frete aumentou bastante. Então, são problemas que acontecem exatamente na safra. O produtor já está acostumado e ele tem conseguido se sobressair dessa forma mesmo assim. Como o senhor disse, de acordo com o estimativo da AbroSoja, Goiás deve bater o novo recorde, então, 14 milhões de toneladas do grão. E como que está a exportação do complexo soja? Considerando, claro, a soja, a granel, a soja em grãos, também o farelo e o óleo. E, além disso, como estão os preços praticados no mercado agora em abril, presidente? É, Goiás está numa posição muito privilegiada em relação ao país, porque Goiás utiliza bastante da sua produção dentro do próprio Estado. Temos aí grandes indústrias esmagadoras de soja que consomem bastante farelo de soja, bastante óleo de soja também, que é destinado tanto à mesa como ao biodiesel. Então, Goiás está em torno de 53%, 55%, mais ou menos, nessa faixa de utilização interna e o restante, então, sendo exportado. Então, Goiás tem um balanço na sua produção. Isso é muito bom. Outros estados não têm esse privilégio. Mas a gente vem trabalhando cada vez mais para produzir melhor e incentivando as indústrias a crescerem dentro do Estado, tanto em infraestrutura como em parque logístico mesmo, parque fabril, para que cada vez mais dentro do Estado de Goiás a gente possa usar os grãos produzidos aqui e exportar, então, produtos acabados, como carne, farelo, óleo e outros produtos. Então, Goiás vem caminhando para se tornar, talvez, um dos players na questão de utilização, um dos melhores players na questão de utilização dos grãos dentro do Estado. Bom, nesse período agora as chuvas já estão ficando mais escassas, com certeza. Então, muitos produtores já não vão plantar a safrinha mais. Quem já tinha que plantar, plantou. E como que está a safrinha aqui em Goiás? Quando a gente fala em safrinha, a gente já lembra do milho, do sorgo, do girassol. Como que está a presente? A safrinha destinada a retorno financeiro, que é o milho, sorgo, girassol e alguma coisa de feijão calpi, já está toda ela plantada. Nós estamos totalmente fora da janela de plantio. A janela tolerável para algumas culturas vai até 15 de março, no caso do feijão calpi, mas milho e sorgo tem que ficar mais para trás, lá nos primeiros 10 dias do mês de março é o período limite para plantio. Como falamos, atrasado o início da coleta da soja, obviamente o plantio do milho foi atrasado, foi feito bastante corrido. O produtor, às vezes, que estava com uma intenção de plantio, teve que reduzir essa intenção de plantio já no meio do processo de trabalho. Então, temos aí uma preocupação um pouco maior em relação ao milho e ao sorgo, porque bastante dessas áreas foram realmente plantadas fora da janela e elas requerem uma quantidade de chuva igual a outra lavoura qualquer. Então, sendo plantada mais tarde, provavelmente terá menos chuva e a produtividade será reduzida. Mas o produtor que plantou, que optou por continuar o seu trabalho mesmo fora da janela, ele sabe do risco. Para terminar o nosso bate-papo, então, presidente, o senhor disse que, no momento, então, a estimativa é que Goiás tenha colhido de 85% a 90% da área plantada. Para colher esse 100% vai mais uns quantos dias aí? Acreditamos aí que mais 8 ou 10 dias aí dentro do estado de Goiás não restará só já ser colhida. A não ser alguma lavoura plantada bem mais tarde ou um ciclo bem mais longo, coisa muito esporádica. Mas eu acredito que até o dia 10 de abril, nossa safra já vai estar toda colhida e armazenada, se Deus quiser. E ainda falando de grãos, Goiás continua como o maior produtor de sorgo do país na safra 2020-2021. Metade da produção de sorgo estimada no Brasil deve sair daqui. A produção nacional é de 2,6 milhões de toneladas. Cerca de 1,3 milhão de toneladas devem ser produzidas aqui em Goiás, viu? As informações são da edição de março do Boletim Informativo Agro em Dados, da Secretaria de Estado de Agricultura. É esperado um aumento da produção de 17,5% em relação à safra anterior, em uma área plantada de 374 mil hectares. Esse aumento se dá em razão da melhoria da produtividade, que hoje está estimada em 3,4 toneladas por hectare. Com isso, também o sorgo deve bater mais um recorde na média histórica de produção, superando o recorde anterior, que era da safra 2010-2011. Os municípios que mais se destacam na produção de sorgo são Paraúna, Rio Verde, Acreúna, Goiatuba e Catalão. E o abate de bovinos em Goiás teve queda em 2020. Foi o segundo pior resultado dos últimos 10 anos. Essa diminuição na oferta acaba refletindo no aumento do preço no mercado, lá da carne. No ano passado, a carne bovina subiu em média 18%, segundo dados do IBGE. Para 2021, a tendência de alta continua. Já foram dois aumentos seguidos. Em janeiro, de 0,94% e fevereiro, de 1,24%. Tantos aumentos que nem os donos de açougue se surpreendem mais. Os aumentos são expressivos e rotineiros, né? Já não é estranho mais para a gente quando recebemos uma notícia do fornecedor que o preço da matéria-prima aumentou. O preço desse produto vem aumentando diariamente. Os motivos para o preço da carne estarem tão altos já são bem conhecidos. A alta do dólar e o aumento no consumo interno e externo, principalmente na China e Oriente Médio. Mas o novo fator tem pressionado o preço ainda mais para cima. Está faltando produto no mercado. No ano passado, o número de bovinos abatidos caiu 8,5% na comparação com 2019. A primeira queda depois de três anos de crescimento. Esse criador de gado explica que isso acontece porque as áreas de pastagem encolheram. Muitas áreas que eram destinadas ao gado vieram para a questão da soja, da agricultura, né? E com isso diminuiu o rebanho bovino brasileiro, né? Estabilizou o rebanho. O rebanho ficou um pouco mais jovem e com isso o desfrute dele, ou seja, o aproveitamento do abate, ele é um pouco menor, né? E com isso faltou produto no mercado. Fernando é dono de um açougue especializado em cortes prêmio e conta que mesmo aqui em Goiás, que tem o segundo maior rebanho do Brasil, teve que procurar fornecedores de carne em outros estados. Estamos buscando carne no Paraná, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Onde a gente tem oportunidades de compras de carne de qualidade e com preços melhores para que a gente não tenha que repassar aqui para o cliente na ponta, né? E como o fim de semana combina com churrasco, com a carne desse preço, o consumidor teve que se adaptar. Estamos fazendo churrasco uma vez por mês agora, né? Faz uma vez por mês, mas não deixa de fazer, né? Não aguenta, né? A gente gosta de uma carninha, né? Vamos acompanhar aí o mercado, né? Vamos agora para a nossa agenda de cursos de educação à distância do Senar Goiás. Tem curso para você do cultivo e produção de cana-de-açúcar. A carga horária é de 20 horas, matrículas até o dia 5. Mais informações no endereço ead.senargo.org.br E também tem o curso de administração rural e busca por resultados. A carga horária é de 20 horas, matrículas até o dia 12. Mais informações no ead.senargo.org.br E você também está procurando outro curso? Tem o curso de agropecuária sustentável. A carga horária é de 20 horas, matrículas até o dia 12 também. Mais informações você já sabe. Ead.senargo.org.br Você já reparou a quantidade de araras que ficam nas árvores aqui em Goiânia, né? Sempre quando a gente está na rua gravando alguma matéria, sempre passa um casalzinho pela gente, às vezes passa até mais voando, né? Deixa a nossa cidade mais bonita. E tem hora que a gente até esquece que está numa cidade grande. Isso chamou a atenção de um professor da UFG e ele decidiu iniciar um projeto que vai mapear as araras da nossa capital. O azul e amarelo, característico das araras canindé, enfeitam o alto da palmeira. Esses são lugares mais comuns de achar os pássaros. É também onde fazem os ninhos quando encontram um tronco sem a copa. O biólogo e professor da UFG, Carlos Bianchi, chegou em Goiás em 2012 e se surpreendeu com a quantidade de araras canindé em Goiânia. Resolveu estudá-las. É muito provável que o desmatamento de áreas fora da cidade tenha diminuído o ambiente que é adequado para essas araras. Ao mesmo tempo, as áreas verdes de Goiânia favorecem a presença dessas aves aqui. E aí algumas espécies conseguem se adaptar mais facilmente ao ambiente urbano, outras nem tanto. A gente está vendo aqui no caso de Goiânia que as araras canindé conseguem usar os ambientes da cidade. Agora, o professor, junto de alunos da UFG, coordena o mapeamento das araras na cidade. Isso para entender o comportamento, saber se elas estão aumentando. E todo mundo pode colaborar. O nosso projeto funciona assim. Você vê uma arara e você tem que preencher o nosso formulário. As principais informações são data, hora, local e a quantidade de araras que são vistas. Neste pé de Cajamanga, aqui no Parque Beija-Flor, no setor Jaó, é muito comum a presença das araras canindé. Infelizmente, durante a gravação, nós não encontramos nenhuma delas. Mas achamos vários vestígios. Olha só a quantidade de frutos derrubados por elas. E em alguns, o sinal, os bicos bem afiados. A gente já observou comendo flamboyant, comendo jatobá, comendo sete copas. Nós não temos ainda exatamente as épocas que esses fatos acontecem. Mas é a nossa ideia mapear isso. Apesar de barulhentas, a presença delas tão perto é um privilégio. Os contribuintes, eles sempre falam, nossa, a gente vê muito, é muito bonito. Eu gosto de acordar, de escutar o barulho delas. Aqui no Jaó mesmo, tem muitos, o pessoal da vizinhança que escuta de manhã, no final da tarde. Todo mundo encanta com elas. Tem razão de encantar muita gente, né? Até porque a gente tem um cinegrafista aqui na Record, que ele é apaixonado pelas araras. Já viajou muito comigo gravando água. É o João. Cadê o João, Ney? Mostra o João aí. Vamos confirmar pra gente essa informação. É verdade, João? Você gosta muito das araras? Ele fica desesperado. Pode estar gravando qual matéria for, que ele para pra mostrar as araras. Ele quer incluir as araras em todas as reportagens. Mas é que elas mexem muito com a gente. São lindas, né? Agora vamos pro nosso mito ou verdade? A safrão ajuda na nossa imunidade? Será que ajuda a levantar a nossa imunidade? Se for, é muito bom. Porque a gente tá precisando de imunidade mais forte agora, né? Mais alta. A safrão ajuda na nossa imunidade, a aumentar a imunidade? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Daqui a pouco eu te conto, viu? Olha, gente, depois do intervalo eu vou te mostrar que tem vaga de emprego no setor agropecuário e estão faltando pessoas qualificadas pros cargos. E mais, agricultores já estão se preparando pra colheita do milho pamonha. A produção pode ser vendida pra pamonharias e também será usada pra fazer silagem pro gado. Eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos agora. A gente vai dar uma olhadinha no mercado, ver as nossas cotações. Vamos começar pela soja. Em Anápolis, a saca de 60 quilos sendo vendida a 158 reais. Em Paraúna, 159 reais. A variação da semana em Goiás é positiva de 1,71%. Tá de olho no milho? A gente mostra pra você também a nossa cotação. A saca de 60 quilos lá em Catalão, 79 reais. Já em Cristalina, 79 reais e 50 centavos. A variação da semana em Goiás é negativa em 1,23%. E o boi? Vamos saber da rouba do boi agora? A rouba vista comercializada em Formosa, a 280 reais. Em Palmeiras de Goiás, a rouba está em 287 reais e 63 centavos. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,43%. Olha, gente, apesar da crise econômica, o setor agropecuário continua crescendo. O agro não parou, né? No ano passado, foram abertas quase 3 mil novas vagas de emprego na área rural. O grande desafio é encontrar profissionais capacitados para os cargos. Quem conta mais pra gente agora é o repórter Manuel de Oliveira. Mesmo com a pandemia se estendendo há mais de um ano, o setor agropecuário continua sendo o maior gerador de empregos do Brasil. Goiás é o segundo estado do país que mais criou empregos formais em 2020. Em propriedades rurais, foram quase 3 mil vagas de janeiro a dezembro do ano passado. Aqui no sudoeste goiano, os municípios de Santa Helena e Jatai empregaram mais de 330 trabalhadores do campo. Levando-se em consideração o estoque de vagas, que é o número total de empregados, o município de Rio Verde é o que mais tem trabalhadores ligados ao setor. Na cidade, são mais de 7 mil empregados. Logo em seguida, tem Cristalina, com quase 6 mil. Na terceira posição, aparece Jatai, um pouco mais de 3 mil. A capital do estado, Goiânia, é a quarta, com um pouco mais de 2.500 empregados. Além de ser a cidade que mais emprega pessoas ligadas ao setor agropecuário, Rio Verde também oferece cursos para qualificação. Isso através da Agência de Empregos Reintegra, que fornece vários cursos no Sindicato Rural da cidade. É um projeto de reinclusão e de inclusão desse pessoal no mercado. Começou com um pequeno projeto e a gente viu a proporção que estava tomando e hoje ela se tornou um serviço essencial que o Sindicato Rural presta para os produtores. São grandes holdings, grandes empresas rurais, além dos produtores associados. Nos solicitam, a gente desenvolve aí essa parte do perfil do candidato, faz o anúncio, o recrutamento externo e depois a gente oferece os currículos para os produtores. A agência já empregou dezenas de trabalhadores e hoje conta com 21 vagas disponíveis. Entre elas tem operadores de trator e pulverizador, bazuqueiro, operador de colheitadeira, caseiro, vaqueiros de corte e de leite, ordem mecânica, técnico agrícola e classificador de grãos. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 7.000. Segundo o Max, sobram vagas, porque falta qualificação. Antigamente o pessoal falava, você não quer estudar não, você vai trabalhar para fazenda. Hoje para você ir para a fazenda trabalhar, você tem que ter bastante estudo, você tem que ter conhecimento, você tem que ser tecnificado. Essa turma está aprendendo sobre fertilização e adubação do solo. O intuito é chegar no mercado de trabalho e desenvolver todas as técnicas nas plantações de soja, milho e pastagem. A Vivian é formada em agronomia, estava desempregada e veio de São Paulo. Ela se capacitou gratuitamente pelo Senar Goiás e hoje trabalha em uma empresa multinacional. Foram nove cursos concluídos em apenas um mês. Eu acredito que esses cursos foram um grande diferencial no meu currículo, sem dúvida. Além de ser uma capacitação gratuita oferecida pelo Senar, então é uma grande oportunidade de agregar o currículo e ter um diferencial na hora de estar se candidatando no mercado de trabalho. Gente, eu costumo falar que o Senar é a mão na roda, né? Porque a gente vê, eu rodo aí no campo, converso, converso com o produtor, com o pecuarista, é um ador do campo que não acaba, porque não tem mão de obra. Então, interessantíssimo, né? A pessoa vai, faz o curso rapidinho, já se arma ali de conhecimento e vai. E os salários são bons aí. Eu ouvi salário aí de 7 mil reais, menino. Corre, vai fazer um curso, vai cuidar da vida. Olha só, Goiás deve obter um valor bruto da produção agropecuária, o VBP, de 87 bilhões de reais em 2021. Segundo dados do Ministério da Agricultura, este valor representa acréscimo de 13,6% em relação ao ano passado e representa 8,4% do valor bruto da agropecuária do país. Na avaliação do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, O crescimento do valor bruto da produção agropecuária em Goiás está associado a uma série de fatores, com destaque especial para a previsão da safra 2020-2021. Entre as lavouras, os destaques ficam com a soja e o milho. Já na pecuária, o destaque vai para o VBP bovino, frango e também leite. Vamos agora para mais uma resposta do nosso mito ou verdade? E aí, o açafrão ajuda na nossa imunidade? Aquele açafrão gostoso que a gente costuma colocar no franguinho caipira, hein? Será? Será que é mito ou será que é verdade? Açafrão ajuda na nossa imunidade? Mata a minha curiosidade, gente. É mito ou é verdade? Olha, é verdade, gente. O açafrão reduz inflamações no organismo, é um anti-inflamatório, então ajuda a prevenir doenças. Então, aproveite para usar em nossa casa, né? Olha, você pode enviar para a gente sua sugestão para o quadro Mitos e Verdades do AgroRecord. Nosso WhatsApp está na tela, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens do nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E pode nos acompanhar pelo nosso Instagram. O endereço está aí, arroba Record TV Goiás. E olha só, atenção para essa notícia, hein? A nova portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atualiza o regulamento para a produção de orgânicos no Brasil. Uma das novidades é a incorporação de normas para a produção de sementes, mudas e de cogumelos comestíveis na agricultura orgânica. A atualização da norma também diz respeito à obrigatoriedade de adotar medidas de proteção contra contaminações. Além disso, a portaria muda as regras para a produção animal e de mel. O uso de substâncias como dessecantes também foi incluído. Todas as normas foram feitas a pedido dos produtores e técnicos. E a intenção é dar mais segurança ao sistema produtivo. Hoje, existem quase 25 mil produtores orgânicos cadastrados no Brasil. Olha, gente, a produção de milho vive um desafio econômico. O agricultor precisa ficar atento para verificar se compensa vender o milho verde na fase em que ele está bom para fazer pamonha ou esperar o milho ficar no ponto de fazer silagem e garantir a alimentação do gado. Eu fui até Santo Antônio de Goiás e te conto como é o planejamento por lá. Essa paisagem bem verde logo, logo vai estar bem sequinha. É aí que o produtor rural se preocupa e começa a agir mais rápido na lavoura. Aqui tem o milho que germinou há pouco mais de 15 dias. Aqui a paisagem já é diferente. É aquele milho que o mercado todo quer. É o milho pamonha, que agora está muito bom para quem tem para oferecer aqui na lavoura. O Marcelo vai contar para a gente como é que está esse planejamento numa fazenda aqui em Santo Antônio de Goiás. É hora de plantar, cuidar, vender o milho pamonha para ganhar dinheiro e depois fazer o silo para o gado, né, Marcelo? Nós temos aqui, como você mesma disse, uma área mais jovem, que é a área que nós acabamos de plantar há poucos dias. E essa área aqui que já tem 37 dias. Nós trabalhamos especificamente hoje pensando em silagem para gado. Então esse é o nosso ideal aqui hoje, é o que a gente busca estar fazendo. Só que hoje, como já está passando já para a entre safra, no caso de milho doce, para milho para abastecer, o milho verde, nós temos um material que foi plantado antes, que é especificamente para silagem. E nós temos esse material aqui, que além da gente estar colhendo o milho, a fruta, o milho para a gente estar mandando para o mercado, o milho verde, após nós já vamos estar ensilando ele também. Você entendeu? Então o que acontece? Hoje, se nós formos falar hoje, o preço do milho hoje está girando aí entre 800 a 1.200 reais a tonelada. Já que você está falando de planta saudável, o Marcelo convidou a gente para a gente conhecer outras etapas das lavouras de milho que ele tem aqui, que são várias lavouras, são 70 hectares. Então eu te convido para ir com a gente agora, para conhecer mais uma etapa e te falar um pouco da saúde, da qualidade desse milho e, é claro, falar de mercado que eu sei que interessa para você. Nós temos essa opção, se o mercado estiver favorável, de estar colhendo ele para vender no mercado interno aqui para Pamonha ou, e depois estar ensilando, caso a gente vendeu todo o milho, ou se porventura o preço não tivesse favorável, a gente estaria, ensilaria tudo. Mas hoje, graças a Deus, o preço que se encontra hoje, ele está até acima do mercado mesmo, você entendeu? Compensa muito. Compensa demais e nós acreditamos que nesse intervalo de 30, 40 dias vão estar diminuindo ainda mais a oferta no mercado e com isso a gente vai ter para atender. Aqui, o Marcelo estava me contando que eles estão fazendo esse plantio escalonado desde o ano passado. O que mudou do ano passado, novembro, outubro, novembro? O que mudou no custo de produção até aqui? Porque você tem milho pequenininho ainda. Na realidade, é o seguinte, o milho que a gente planta no verão, a gente, às vezes, tem um problema, às vezes, de intervalo de chuvas e tal. As chuvas hoje estão muito tardias, né? Então, a gente acaba gastando mais com pragas, acaba tendo um custo maior no controle das pragas. Graças a Deus, nós fomos favorecidos com muita chuva, então, nós conseguimos fazer o nosso manejo aqui para chegar num padrão, olha para você ver, de folhas lisas, sem incidência de praga. Lisa, larga, né? Sem praga. Larga. Nós fizemos um manejo aqui excelente entre adubação, adubação foliar, controle de inseticidas, fungicidas. Mas, desse estágio aqui para frente, nós não fazemos mais aplicações, entendeu? Você cuidou, tecnicamente, de tal forma, dessa lavoura, dessas etapas, dessa lavoura aqui, que tanto você tem um milho de qualidade, tanto para a pamonha, mas se o mercado não estiver bom, você também tem um produto de qualidade para oferecer para o seu gado confinado. Confinado, por exemplo. Nós estamos num milho de 48 dias, olha a altura desse milho, olha que beleza. Olha, gente, eu vou contar a minha altura, viu? Eu sou não tão alta assim, eu tenho um meia-dois, mas esse aqui, já passou por mim. Essa fase agora, que fica sem água, lá no pasto, para o gado pastar, aqui também sofre com essa falta d'água ou não? Aqui também sofre com essa falta d'água. Diminuição da água na fase de floração desse milho, olha o que que acontece. Ela vai ocasionar a diminuição de grãos na espiga. Afeta a produtividade. Afeta a produtividade. No caso, se ela for mais severa ainda, na floração, na formação da espiga, na polonização, essa perca pode ser maior ainda. Por quê? Porque além da má formação do grão, ela tem os famosos grãos nulos. O que é o grão nulo? É quando você vai abrir uma espiga, aí lá está só aqueles grãozinhos e faltou muito. E a pessoa, gente, mas por que isso aconteceu? É porque nesse pedaço, período vegetativo, não houve a incidência de chuva. Lá da lavoura, o milho vai depois, ou para a cidade, para as pamonharias, para os consumidores. Depois disso, o que fica vai para o silo. E às vezes até de maior qualidade ainda para o gado. Aqui onde eu estou pisando hoje, daqui a aproximadamente 100 dias, vai ter o produto final desse silo. E aqui, logo, logo, está tudo reparado. Os meninos agora estão fazendo reparo para poder trazer o gado para cá. É um período de seca. E essa questão do confinamento facilitou demais a vida do pecuarista, né? Porque antes era um sofrimento danado. Facilitou. Desde pequeno ao grande mesmo. O que acontece? Se você já tem uma área já que você pode estar produzindo a sua silagem, porque hoje ela onerou muito, ela está a um custo muito alto, muito elevado. Então, se você tem a área para você produzir o seu próprio silo, o seu próprio volumoso, para você estar confinando ou alimentando o seu gado, isso aí já facilita muito. Por quê? Porque hoje, além do preço da silagem, do preço do milho, do próprio preço do milho para a pamonha, que é o consumo nosso lá, a rouba do boi hoje está muito cara. Tanto o boi, como o bezerro, como tudo. Esse silo que nós produzimos, nós vamos jogar ele na trincheira aqui, nós já temos silo pronto, em todas as áreas nós já temos silo. Aí o que acontece? Essa área nossa aqui, ela está programada para alimentar 5 mil animais. Se a gente tiver, por exemplo, Marcelo, um período mais estendido de seca, porque o senhor que é produtor sabe, né? A nossa configuração climática parece que mudou toda. Se a gente tiver um período maior, durante quanto tempo a gente está mostrando para você aí o silo, né? Que é essa lona aí embaixo e está o alimento do gado que é feito com milho. Quanto tempo eu consigo manter isso embaixo dessa lona, sem prejudicar, sem ter fungo, sem ter nada para alimentar o gado confinado? O processo de fazer o silo, você tirou, vem da enciladeira, trouxe para o momento, para o lugar que seja uma trincheira ou limpar um local, aí vai ser feita uma compactação. Nessa compactação, nós temos um processo de colocar um inoculante nele, entendeu? E vai vir colocando e nós... Esse inoculante faz, é o seguinte, ele possui umas bactérias para não deixar esse silo se perdesse, entendeu? Para ele, é para conservar o silo, na realidade, é um conservante do silo. E esse silo, ele tem que estar muito bem compactado. Se você fizer o procedimento das pulverizações do inoculante, vir colocando, compactando, depois lacrar ele, hermeticamente fechado, não deixar esse silo ser aberto, rasgado, para entrar a área ali, alguma coisa, aí esse silo, você pode deixar até para outros anos, entendeu? Até se eu não consumir todo ele agora, eu posso deixar ele para depois. Então, ele não perde. O que faz o silo perder, é se porventura um animal, alguma coisa, rasgar o silo, ali tem uma entrada de área, ali, ele vai estragando ali, de fora para dentro ali, e vai se perder. Tudo que o gado precisa na época da seca, e o que vai salvar muito pecuarista, está aqui embaixo dessa lona, que é o silo. É, a seca está aí, o ventão, ventando nos nossos microfones, no cabelo, em tudo, levantando poeira, olha só, agora é a hora do pecuarista se preparar. Agora, essa notícia foi boa, porque o pessoal que estava procurando milho-pamonha, até fui nas pamonharias, o pessoal estava reclamando que não estava tendo, pamonha estava subindo de preço, inclusive, olha o tanto de milho aí, gente, esse produtor resolveu investir. O Agro Record de hoje fica por aqui, meus amores. A gente se fala com fé em Deus na semana que vem com mais um Agro. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.